Bom dia, sócios, e bem-vindo a uma nova porção de conteúdo fresco e saboroso. Como vocês já sabem o que é o verdadeiro cinema, e caso não saibam, tem um videozinho no canto superior direito, agora podemos aprofundar-nos mais fundo e falar do verdadeiro underground zoado e cru de origem australiana. O Waken Fright, do ano 1973, foi dirigido pelo Ted Kuchef, e que passado 40 anos após o seu estreio, tornou-se num clássico de clube. De início, quando lançou, não obteve nenhum sucesso, e foi considerado um desastre. Pode-se dizer que quase desapareceu completamente, mas foi reencontrado e remasterizado, e agora aceita como um dos melhores filmes australianos de todos os tempos. O que é engraçado, pois, o próprio diretor é de origem canandiana. Se vocês ainda não estão subscritos, vocês estão a papar um molhos, e portanto, antes de prosseguir, primam aquele likezão. Sim, mesmo naquele likezão. E tornam o botão vermelhão de subscrição, num botão 100 então. O filme explora temas como masculinidade, nihilismo, autodestruição, violência, e os perigos de conformidade. O filme narra a história de John Grant, o professor jovem, que decide fazer uma paragem na cidade de Blandaniaba, uma cidade remota do interior australiano, ou simplesmente Outback. O filme captura perfeitamente o senso de desespero e falta de propósito, que quase vou anuar nestes locais. De início, John não aceita o estilo de vida dos habitantes de Yaba. Mas quando perde o comboio, e percebe que não tem nada a que fazer, metaforicamente, entra numa esperal de autodestruição. Através das experiências de John, o filme destaca os perigos de se conformar cegamente às normas do grupo, e a importância de manter sua própria individualidade e bússola moral. Pois se não, um dia podemos acordar com um completo horror. O filme também levanta o tópico complicado de alcoolismo, que está muito presente nos locais como Yaba, pois parece que os seus habitantes estão completamente deprivados de qualquer sentido de vida, e encontram este sentido no álcool. E até o nosso próprio herói cai nesta armadilha, sucessivamente perdendo a sua pega na realidade. Este filme é talvez um dos mais nihilistas de todos os tempos. É pior que o inferno, porque não há nada. Pode-se beber, pode-se lutar, pode-se matar. Até pode-se tentar de escapar. Mas não existe escape da sua própria horribilidade humana. É um filme que tem várias interpretações, e cada um terá a sua. É um filme sincero, que não tem medo de olhar dentro do escuro da natureza humana. É uma obra-prima, e por isso aconselho a cada um a assistir. Do you like a beer? No. Thanks. Yes, cheers. Um filme chair. Uma hora que eu tô animado já tem medo de lançar o cabecal Obrigado.